DJ Carioca vai mandando pra Sapeca DJ Carioca vai mandando pra Sapeca Novinha aqui do baile Arrasta, arrasta, arrasta Perere, 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 perereca Arrasta Perere, 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 perereca Arrasta, perere, 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 perereca Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Já se arrastou, novinha tu vai sentar Pro carioca, calma que ele vai botar Pro carioca, calma que ele vai botar Vai botar, vai botar, vai botar Senta devagar, oikika sem parar Essa novia afiada, ela tava doida pra dar Senta devagar, oikika sem parar Essa novia afiada, ela tava doida pra dar Vai! DJ carioca vai mandando pra sapeca DJ carioca vai mandando pra sapeca Já novinha aqui do baile Arrasta, arrasta, arrasta Perere, 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 perereca Se joga, se joga, se joga no pau piranha Já se arrastou, novinha tu vai sentar Pro carioca calma que ele vai botar Pro carioca calma que ele vai botar Senta devagar, oi kika sem parar Essa nóbia afiada, ela tava doida pra dar Senta devagar, oi kika sem parar Essa nóbia afiada, ela tava doida pra dar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Senta devagar, oi kika sem parar